Manda com a tarde e manhã e toma seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com as pontas do dedo Na sombra do pão sobre a mesa Acende o cigarro e dispensa o café E pensa na minha tristeza Manda acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e diz que eu estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, mas ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, mas ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Arrasca menino E a gente sabe o que é amor E quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra desfaçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Coração Eu sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Eu sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Arrocha Essa é pra rochar gostoso, bebê Vai passos tocando o seu coração, vai Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem seu amor, sem seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Nem digo o que vou fazer Sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim Respeu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Traz a cachaça aí, bebê Eu tô disponível Viver sem você não tem sentido Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem seu amor, sem seu carinho Quanta falta você me faz Quanta falta você me faz Com a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim Respeu viver Mesmo longe de você Me diga o que vou fazer Só vocês, vai Arroz Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Respeu viver Mesmo longe de você Ainda te amo 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 Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Coração Esplendi dentro do peito Que não vai ter outra vez Esgotou-se a sensadez É a triste Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo Pode o mundo cair sobre mim É a triste E a minha vida Uma mulher Que ela é Caso passado Da boca Da boca pra fora Meu coração Doce Ainda te amo Ainda te amo Que comigo É a triste Não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar Pra continuar A minha vida Assim Se o amor Que morreu Que morreu dentro dela Ainda vive em mim Já tentei No meio No meio de um deserto Me perguntando Me perguntando Eu sobreviverei Eu sobreviverei Meu sentimento Sem você Ficou tão triste Vazio Já percebi Sem seu amor Eu não renascerei Porque a saudade Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura E toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais Você quer Da minha vida Me chama Me conta Me conta Me diz Como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não Machucar Engana Que sente Saudade Que ainda Não me esqueceu E que seu amor Ainda sou eu Confessa Confessa Que eu tinha razão E você Estava errada Desfaça Não diz Que esse outro Te faz Mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda A viver Deixa eu pensar Que isso tudo É fantasia Que eu te tenho Todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Rasga a cachaça Bebê! No meio da conversa O caso terminando Um fala O outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mar Enquanto o outro fuma Um cigarro nascer E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol Que longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crises Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Hoje me deu uma vontade Louca alucinada De mim declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que eu ver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Eu vou me dar amor Por amor, amor, amor Menino eu te amo E tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou gritar o mundo Mas amor, vou ter você Menino eu te amo E tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou gritar o mundo Mas amor, vou ter você Eita, frega gostoso, bebê Isso é a bodega da Maipassos 2.0 Respeita ela, viu? Vai! O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se o que? Se eu te ligo mais você me liga Se não atende então me desespere Será que é mulher? Será que é mulher que é? Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Faz de conta Faz de conta Faz de conta Eita, cachaça da molestra, bebê O que será que deu seu telefone? Se eu te ligo Se eu te ligo mais você nem liga Se não atende então me desespere Será que é mulher que eu quero Não passa? Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz do amor um jogo Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não tem mais de conta Essa é sucesso Calcinha preta Vai passos pra vocês E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Fim amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim O que fazer para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz E quando já não tem Tantas verdades no olhar Quando já não tem Um jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar E quando já não tem Mas a hora certa de chegar E você quer voltar E não tem ninguém pra lhe esperar Você fica só E a solidão quer te matar E amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão E que sofrimento E que sofrimento, que castigo Quando o outro diz que não E fica morrendo de desejo E não vê a solidão E não vê a solidão Por que fazer Para aceitar Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim É sempre assim É sempre assim Quando não deixar Quando não deixar O outro não faz O outro não faz O que fazer Para aceitar Será que acabou Que acabou Que não dá Mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O outro não faz O outro não faz O outro não faz Você me dizia que a gente combinava Mas era tio, outro alguém que ainda gostava Que pra não me ver chorar Resolveu desistir, me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento Por um tempo que eu fiquei jogada ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal, e logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudado Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim A lua que eu prometi está ali E o sol, o sol amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você não sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasquei os planos Foi enganos Eu me envolver Por um coração cigano Leviano E me fez sofrer Rasquei os planos Foi enganos Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Eu me envolver A lua que eu prometi Seu olhar Sempre está muito longe Tem um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão E sempre a voar Desse aumento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Você deve estar Nada sem ti Nada sem ti Na hora de amar Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Nenhuma carta Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Eita cachaça do cabrão Eita lasqueira menino Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu me pergunto Música Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Fala agora, eu preciso só saber Vem comigo, vai beber a rocha gostosinho, vai E meu grande amor Ai, pai Diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim, bebê Diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desconta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpa, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpa, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Um certo dia quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem Um presente pra você Era um vestido muito lindo Era vermelho Que cobria seu joelho É como eu gosto de te ver Com emoção escolhi até a cor Pra você meu grande amor Para a gente passear Que foi bonita Era tudo que eu queria Mas você na covardia Não vestiu pra me mostrar Vestido vermelho Que desencanto Cobrindo o corpo De quem eu amo Por que traiu-me Sujou meu nome Pra meu castigo Ela usa o vestido Pra sair com outro homem Música Música Toda vez que o sol esconde a tarde E a lua cede o azul do céu Você chega assim, meu bem, sem avisar Toca meu coração e reacende-me Toda emoção de amar Que um grande amor nos faz viver Simplesmente sinto nesse instante Que eu te quero tanto e te preciso E quando penso em ter você aqui Chora meu coração Porque você não quis voltar pra mim O amor é mesmo assim Nem sempre traz felicidade Quando dói, dói pra valer E a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem Volta amor Me deixa ser feliz Pra sempre com você Viver é ter você Porque você não traz o sol Porque você não traz o sol E faz amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer Adeus Que você não traz o sol Você não traz o sol